Música Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou com o infinito Parecido Com borboletas eu já vi Agora você volta E balança o que eu sentia Por outra vez Dividir entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha Fica mal por você Tenta rolar Tudo em nós morreu Borboletas sempre Voltam e O seu jardim Sou eu Tô quase recuperando Tô sete meses sem cantagem Passando problemas de saúde Mas vamos voltar Música Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas não vou para São Paulo O infinito Com borboleta eu já tinha Agora você volta E balança o que eu sentia Pro outro Alguém Dividir entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha Fica mal por você Tenta rolar Tudo em nós Tudo em nós Tudo em nós Morreu O boleta sempre Maldão E O seu jardim Sou eu Essa